Se eu pudesse voltar no tempo, eu te empurraria, mas Talvez nós vamos te ver um dia, aí você com a ponta cai Mais preciosa que ouro, você é o meu tesouro, já vai te cavocar É o DJ Muriel Henrique, boa receita, cara É o DJ Muriel Henrique, boa receita, cara Ela sabe como é que é, pô, ela sabe como é que é Eu vou deixar mais jacaré, eu vou deixar mais jacaré Se eu pudesse voltar no tempo, eu te empurraria, mas Talvez nós vamos te ver um dia, aí você com a ponta cai Mais preciosa que ouro, você é o meu tesouro, já vai te cavocar Eu o DJ Muriel Henrique, boa receita, cara Eu o DJ Muriel Henrique, boa receita, cara Eu o DJ Muriel Henrique, boa receita, cara Ela sabe como é que é, ela sabe como é que é Eu vou deixar mais jacaré, eu vou deixar mais jacaré Ela sabe como é que é, porra Ela sabe como é que é Eu vou deixar mais jacaré Eu vou deixar mais jacaré